Eu sou o Deus que sente o que tu sentes E em meio a tanta gente eu te escolhi Quando o mundo te feriu Você chorou talvez em rio Que em meus braços te calmei Quantas coisas eu já fiz Pra poder te ver feliz Porque eu sou o Deus de amor Acalma o coração Pois eu tenho a solução Aquece o vento e o mar O impossível eu vou fazer Porque eu amo você Basta apenas confiar Criei a terra pra viver Um paraíso pra você Você pra mim é uma canção Minha glória pra sentir Meu amor te invade Minha paz te consola Acalma o coração Acalma o coração Pois eu tenho a solução Quieto perto de mim Quieto perto de mim Quando você chorou A força me tocou Então alguém te ajudou Eu sou o homem Que não esqueci de ti E que hoje eu vim aqui Sou pra te ver Te amo Te amo 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 Sou pra te ver Criei a terra pra viver Um paraíso pra você Você pra mim Você pra mim é uma canção Minha glória pra sentir Meu amor te invade Minha paz consola Eu sou o homem Que não esqueci de ti Que hoje eu vim aqui Só pra te ver Você pra mim Você pra mim é uma canção Você pra mim é uma canção Você pra mim é uma canção